A nossa ideia deste webinar é detalhar aqui os principais requisitos que estão no horizonte da Europa, que são muito semelhantes com algumas particularidades ou com algum maior foco ainda nas questões da ciência aberta e em obrigatoriedades comparativamente com o H2020, mas são muito na linha do que tinha sido iniciado no horizonte 2020 a partir de 2017 e depois também dar aqui algumas dicas práticas para a preparação de propostas. Reler um bocadinho estes requisitos que estavam muito presentes no H2020 e que agora estão também no horizonte da Europa. Poderíamos depois fazer novas sessões semelhantes onde podemos até melhorar algumas das específicas certificações, as próprias diretrizes que a Comissão Europeia também tem apresentado relativamente aos detalhes destes requisitos também têm vindo a ser melhorados, alguns materiais de suporte. O que era importante aqui para o primeiro tópico, e era mesmo só um ou dois minutos, que eu gostaria de introduzir a evolução que também tem sido dada pelos financiadores para chegarmos aqui ao ponto 2, que é o Open Science, é o Modus Operandi no horizonte da Europa, como é que nós chegámos aqui, para depois também percebermos aqui alguns requisitos na prática. Pronto, em qualquer momento poderão fazer perguntas, mas talvez aqui no final da parte 2 vocês poderão colocar perguntas e depois no final da parte 3 poderão também colocar perguntas. Eu optei por não perder muito no tempo, para não por aqui nenhum slide a fazer o histórico, só gostava de reforçar que relativamente que as políticas de acesso aberto têm sido desenvolvidas ao longo dos últimos 10 anos, particularmente ao longo dos últimos 7, 8, e entre a FCT e a Comissão Europeia tem havido algum alinhamento, claro que a Comissão Europeia no 7º Programa Quadro e depois no H2020 eram muito mais bem estruturadas, definidas. A FCT apresentou uma política de acesso aberto às publicações em maio de 2014, que está portanto alocada aos beneficiários em termos de projetos, comunidades e individual grants e bolsas individuais de financiamento da FCT, desde 2014, com recomendações para a parte dos dados. É importante dizer que para a parte dos dados na FCT têm sido dados alguns passos no sentido de podermos ir de recomendações, de boas práticas, para algo mais requisito obrigatório e antecipo que no final do mês de novembro, já num evento que até também é organizado pela Universidade do Minho, em conjunto com a FCCN, a unidade da FCT, que é o Fórum de Gestão de Dados de Investigação, prevê-se que o Conselho Diretivo da FCT apresente já o que será a política para os dados em próximos programas de financiamento da FCT. Portanto, da mesma linha que a FCT exige que as publicações estejam depositadas em repositórios, num espaço de seis meses a doze meses, disponibilizados em acesso aberto, vão também ser estabelecidas políticas para a questão dos dados. muito na linha do que a Comissão Europeia tem. E a Comissão Europeia o que apresentou foi no sétimo programa quadro, fez um teste, um piloto, com áreas específicas, depois tornou mandatório a parte das publicações no Horizonte 2020, mais tarde, e fez um piloto no início de 2014 com os dados e depois a partir de 2017 também tornou mandatório, seguindo um princípio muito interessante que é as open as possible as coisas necessárias, políticas mandatórias para a parte dos dados. Só para resumir, só para destacar que tem sido um caminho testado, validado, implementado pela Comissão Europeia e também pela FCT, há aqui algum alinhamento, e há alinhamento entre basicamente muitos dos financiadores nacionais, há diretrizes para os Estados-membros implementarem políticas muito semelhantes às que a Comissão Europeia tem implementado para os programas de ciência e inovação, e também outros financiadores internacionais também têm políticas todas muito alinhadas, até mesmo financiadores privados também estão muito alinhados, uns com ligeiras diferenças se autorizam períodos de embargo ou não autorizam períodos de embargo, se apoiam financeiramente as taxas dos artigos para acesso aberto ou não, mas o princípio geral de disponibilizar em acesso aberto tão cedo quanto possível as publicações e depositá-las em repositórios é basicamente comum à maior parte dos financiadores. Pronto. O ponto 2 é focarmos então no Horizonte Europa e chegámos aqui neste caminho no âmbito europeu do 7º Programa Quadro do H2020 e agora chegámos ao Horizonte Europa, os vários comissários têm investido sempre nisto, quando houve o 7º Programa Quadro a Comissária da Ciência e Inovação e muito a Comissária da Agenda Digital apostaram muito nas questões do acesso aberto, mais tarde o comissário que era português, Carlos Moedas, também apostou muito nas questões de ciência aberta, numa lógica muito forte de open para várias áreas, para a ciência, para a inovação e agora também a comissária atual no contexto representante, não é? As políticas da Comissão Europeia também têm esta aposta e desde logo muito cedo, quando se começou a divulgar os programas e as oportunidades de financiamento durante o quadro do Horizonte Europa apresentaram também estas questões que a ciência aberta é o modus operandi, algum tipo de linguagem que é de certo modo inovador face às questões do H2020 ou do 7º Programa Quadro, que é, fala-se numa tentativa, fala-se numa partilha o mais cedo possível, precoce, que é esta tradução que arranjaram aqui, este flyer que está disponível, que foi logo disponibilizado muito no início do Horizonte Europa, nestas oportunidades de financiamento primeiras, está partilhado em português, está aqui o link, e há uma aposta forte e as diferenças não são assim muitas relativamente à aposta já no Horizonte 2020, mas pronto, elas surgem desde o início do programa, há esta linguagem, uma tentativa de que seja o mais cedo possível em termos de partilha de resultados em acesso aberto, com as limitações, muito ligada à questão da exploração dos resultados, da disseminação, da ligação também a clarificar também espaços dúbios ou lacunas de informação relativamente à relação entre a ciência aberta e a propriedade intelectual, portanto no Horizonte Europa isto é mais claro, existe esta aposta. E aqui como diz este preâmbulo inicial, o que há aqui uma diferença também é que no final do programa anterior, o que foi introduzido uma plataforma de publicação que é a Open Europe Research, que vai ser até apresentada amanhã num webinar também pela Antónia, poderão também saber mais detalhes, que é assim também mais um recurso que foi apresentado, e surge também um contexto que se fala na European Open Science Cloud e nos recursos e na compatibilidade com diretrizes que essa European Open Science Cloud possa estabelecer. Mas no fundo depois isto tentamos simplificar um bocadinho, mas estas são as coisas um bocadinho mais inovadoras do Horizonte Europa. E eu só fiz aqui só dois print screens ao tal flyer que a comissária apresentou no anúncio das propostas das oportunidades de financiamento do Horizonte Europa. E há aqui sempre esta ideia de que o acesso aberto, a ciência aberta, é compatível com outras disposições legais, outras convenções legais. Há uma centralidade também na questão dos princípios FER para os dados, que esta questão dos dados serem localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reutilizáveis, mais tarde aqui na parte dos dados falarei sobre isto, que já na fase de avaliação das propostas, que era uma coisa que não acontecia anteriormente, a adequação da estratégia para as práticas de ciência aberta vai ser tida em conta, que é o que vem aqui logo neste segundo parágrafo aqui, os critérios da avaliação das propostas de investigação no âmbito do Horizonte Europa terão em conta a qualidade e a adequação às práticas de ciência aberta. Há aqui algumas novidades que são importantes nós termos em conta, sendo que o que a comissão espera e quando divulga e quando adere aos princípios da ciência aberta é muito procurando que haja uma apropriação pela sociedade dos resultados de investigação e inovação, que haja uma melhor capacitação dos cidadãos para usar esses recursos, que haja uma maior potencial de reprodutibilidade da ciência, uma maior rentabilização dos custos que podem ser associados à produção de dados, ao armazenamento, à preservação desses dados. Há aqui princípios gerais que estão na base, que são comuns às dinâmicas anteriores e que agora são reforçados. E a forma como é apresentado é que o programa é com esta frase que a Open Science é o modo desoperando no horizonte da Europa e isto tem implicações. Vamos agora ver nas publicações científicas e nos dados de investigação. Nas publicações científicas elas são muito semelhantes às do H2020 e isso vai ficar aqui visível. Claro que há o modelo dos acordos de subvenção da Comissão Europeia, que é onde nós devemos olhar concretamente. Claro que depois há diretrizes, há informação mais promemorizada, mas o mais importante são aqueles artigos que nós acabamos por assinar quando somos financiados. e é porquê que nós nos devemos guiar. E o que fala este modelo no artigo 17, que é precisamente onde estão as coisas relacionadas com a ciência aberta, porque é o artigo que é relativo à questão da disseminação, sendo que anteriormente no horizonte 2020 não tinha a designação de Open Science, agora tem Communication, Dissemination, Open Science, Invisibility, e aqui são vários destaques que nós vamos dar aqui na prática, mas na prática o que é interessante é nós percebermos que se indica que as publicações científicas com revisão por pares devem estar depositadas num repositório, assegurar o acesso aberto via um repositório. A licença deve estar associada a uma licença para os artigos STC-BY e para os livros pode ser permitida uma licença que exclua a questão do uso comercial e portanto há aqui uma novidade já nesta que eu vou destacar no fim, que é a questão de que é considerado monografias, livros ou textos longos, que é o que diz aqui a designação for monographs and other long text formats, é importante nós termos a noção que são incluídos agora. Depois há também aqui uma necessidade de dizer ok, retenham a propriedade dos vossos resultados para serem compatíveis com a lógica de ciência aberta, que é o modo desoperando do Horizonte Europa e depois uma coisa também importante, ligeiramente diferente e que foi testada no final do sétimo programa quadro e depois praticada no Horizonte 2020 e que agora é um pouco mudada, que é a questão do pagamento de taxas do processamento dos artigos em acesso aberto. Tenho um último slide desta parte para destacar isso. Pronto, basicamente são estes os destaques, à letra do acordo, à letra da lei, mas o que é importante, e estes dois ou três slides que eu vou apresentar agora de seguida são muito semelhantes entre o H2020 e o Horizonte Europa, é que há aqui duas vias, nós asseguramos o acesso aberto por via do depósito em repositórios ou por via da publicação em revistas de acesso aberto, mas temos sempre que depositar num repositório, é isto que o statement aqui, o acordo continua a dizer, a depositar num repositório confiável, introduz-se agora no acordo, tanto para os dados como para as publicações, sempre a ideia de um repositório confiável, como é que se depois define um repositório confiável, à partida ele terá que ter um certificado de confiabilidade, mas um repositório, mas os repositórios institucionais registados nos diretórios adequados, no Open Air ou no Open Doar, Open Air é a infraestrutura europeia para a ciência aberta, Open Doar, o diretório de repositórios, são na prática requisitos, selos de confiabilidade, pese embora alguns repositórios possam não ter uma tal norma ou ser uma norma, portanto sempre depositar os artigos num repositório é, continua a ser a norma e portanto passar agora muito rapidamente o que é que estamos a falar, estamos a falar em depositar num repositório institucional ou disciplinar ou num serviço centralizado, nós aqui não temos qualquer problema na Universidade do Minho porque temos um repositório confiável que ainda por cima está debaixo de um chapéu mandatório, de uma política mandatória, portanto nada mais fácil depositar os nossos resultados no nosso repositório, porque para cumprir os requisitos do Horizonte Europa já era assim anteriormente e portanto agora continua a ser, mas claramente há outro tipo de repositórios e isto pode ser importante no âmbito de um projeto, por exemplo, onde nós podemos prever que determinadas universidades depositam, determinados parceiros depositam num sítio e outros depositam no outro por terem repositório institucional, por exemplo, pode isso ser, existir na prática depois na gestão de um projeto, não é, com vários parceiros. E o que é que depositar aqui continua a ser a mesma lógica, aqui nada mudou relativamente ao Horizonte 2020, uma cópia elegível por máquina da versão publicada ou uma versão final com revisão por pares, nós sabemos que depois entramos aqui em linha de conta com as limitações que o editor nos permitir, com alguns períodos de embargo que possam ser aceitos ou não, mas eles são geridos aqui agora de forma mais também simplificada, o que é importante é termos sempre a noção desta tipologia de outputs em termos de publicações em que existem os pré-prints, em que existem os pós-prints, as versões com o layout do editor e aqui o que nós estamos a falar é da revisão, da versão com revisão por pares, mesmo que seja a própria versão do autor enviada para o editor, depositada num repositório, ou a versão final do editor, se o editor assim permitiu permitir num acesso imediato, por uma revista de acesso aberto não há qualquer problema. E depois há políticas que têm que ser seguidas, há um serviço do Xerpa Romeu onde se pode verificar as políticas de auto-arquivo das revistas e normalmente os repositórios e o nosso gestor de repositório também dará apoio para explicar se o editor permite ou não o depósito dessa versão publicada. O quando é muito importante, como nós vimos logo naquele flyer do Horizonte Europa, é o mais cedo possível, tanto para os dados como para as publicações e portanto aqui é a mesma coisa, portanto disponibilizar a informação, o artigo o mais cedo possível em repositórios, se houver alguma lógica fechada ou de acesso limitado, mas o que é importante é assegurar que o mundo saiba que aquela publicação existe imediatamente, mesmo que depois haja aqui algum prazo de embargo, como a questão dos seis meses ou dos doze meses que é assegurado, para depois disponibilizar 100% em acesso aberto às publicações. Portanto, depositar de imediato e depois há aqui um período de embargo que pode ser aceito para publicações na área das ciências da vida ou das ciências sociais. Pronto, o que é interessante destacar aqui nestes requisitos, há quatro ou cinco coisas diferentes, mas é a questão dos livros que passam a ser abrangidos, portanto se nós realmente no âmbito de um projeto financiado, um dos outputs do projeto consideramos que é um relatório longo, um texto longo, seja o que isso significar, ou uma monografia, ou um livro, ela tem que ser disponibilizada em acesso aberto e pronto, e é depois disponibilizada com uma licença que também impede, pode implicar aqui a questão dos fins comerciais, já que houve financiamento público e este resultado tem que estar disponível em acesso aberto e sem esse potencial de exploração comercial. Esta é uma coisa diferente. E depois a questão das taxas de publicação, e aqui é muito importante que esta é a diferença, é que só é passível de reembolso realmente, pode-se dizer de uma forma muito simples, publicações em acesso aberto, portanto as normais revistas híbridas em que nós assinamos e em que ficam fechadas, em que nós temos que pagar para publicar se queremos em acesso aberto, mas as revistas estão em acesso fechado, portanto não são agora alvo de reembolso em termos de financiamento das taxas. Portanto, se nós quisermos pagar uma taxa para ficar imediatamente o artigo disponível, terá que ser uma revista de acesso aberto, totalmente aberto, e isso sim podemos pôr no orçamento e ter o reembolso nos períodos de reporting. E o que acontecia antes, que era pagar taxas de publicação em revistas, algumas revistas, tipo um exemplo da Elsevier, um outro tipo de editores fechados, que não sejam revistas 100% de acesso aberto desse editor, aqui não estão abrangidos para este reembolso. Se cumprirem os prazos dos tais períodos de embargo, pode ser que sim, mas no caso e é uma opção do autor membro do projeto, mas há aqui uma preferência por revistas totalmente de acesso aberto, porque há uma coisa nova que é a própria Comissão Europeia disponibiliza uma plataforma para, com revisão por pares, para serem publicados output, porque essa plataforma será mais detalhada amanhã. Ok. Estava só aqui a ver se havia aqui alguma pergunta, vamos avançando, eu só quero mesmo passar aqui estes requisitos de forma mais rápida e depois tenho ali uns 4 ou 5 slides para algumas dicas práticas da parte das propostas. Dados de investigação, modus operandi, open science, que implicações é que isto tem então nos dados de investigação? Para este sim, as diferenças são muito escassas, talvez aqui há alguma letra, alguma letra da lei, alguma letra do acordo, ou a referência à questão da europeia no open science cloud, nos requirements, aqui está no próprio acordo. O que é que há aqui? Também fazemos aqui 4 destaques. Ter um data management plan, um DMP, e atualizá-lo regularmente, esta end regularly updated, é um pouco diferente do que era no H2020, portanto a ideia é que nos primeiros 6 meses se apresenta um plano de gestão de dados e depois sempre considerarmos importante, pode ser passado 3 meses, pode ser passado meio ano, pode ser passado um ano e meio em função da duração de cada projeto, devemos atualizar e podemos ter isso previsto no próprio plano do projeto. Asegurar dados abertos via repositórios, ok? Também com a questão das licenças associadas, CC BY ou CC0, os metadados, os metadados, portanto o que descreve os dados, não os fecheiros para fazermos dar um novo. Devem estar com o CC0, portanto devem ser do domínio público, ok? Mas isto basicamente é, normalmente é uma informação pública, os repositórios nós depositamos, ficam com os metadados disponíveis para serem consultados, é importante que nós asseguremos, para que seja compatível com esta ideia do CC0, que isso seja uma forma como os repositórios apresentam a informação e depois eu estabeleço uma outra licença para os datasets em si, para os fecheiros em si, para cada registro dos datasets que eu tenho dentro do repositório. Se houver alguma dúvida, estejam à vontade para perguntar, que poderia esclarecer melhor, que às vezes aqui nestes detalhes é que estão as dúvidas. Nós vemos aqui logo neste terceiro tópico dos detalhes dos requisitos de Research Data Management, seguindo o princípio do as open as possible, as closed as necessary, portanto continua a seguir-se este princípio e com tudo o que este princípio implica, fazer o melhor esforço para disponibilizarmos o mais cedo possível, dados em acesso aberto ou registros dos dados em acesso aberto, mas há razões legítimas que fazem com que os dados devam permanecer fechados ou não sejam sequer depositados, ou sejam depositados em repositórios, o mundo saiba que eles existem porque os metadados estão disponíveis, mas os dados não estão disponíveis logo ali completamente em aberto, mas se alguém tiver interessado poderá contactar os produtores ou os autores. portanto este princípio continua a ser seguido e as razões mais ou menos que servem a que o meu projeto não esteja abrangido ou que aqueles dados específicos não estejam abrangidos são as questões de ser posta em causa a segurança ou a questão da privacidade dos dados, de exploração comercial e propriedade dos dados, portanto são mais ou menos as mesmas que estavam anteriormente. Os destaques aqui que eu queria fazer são basicamente dois e é a questão dos princípios FER terem proeminência nos requisitos, portanto seja quando elaboramos um plano de estando dados, seja quando disponibilizamos dados em repositórios ou quando preparamos os dados em termos de descrição, documentação, informação sobre eles. Os princípios FER estão sempre presentes nos requisitos e nas guidelines que detalham um bocadinho melhor estes requisitos. Tornar os dados localizáveis, portanto com um digital object identifier ou depositados em repositórios com metadados descritivos, por essa via torná-los acessíveis, seguindo formas e standards de documentação e de metadados permitem que permitem que eles sejam acessíveis, torná-los interoperáveis em termos de standards, de vocabulários controlados, de mecanismos de interoperabilidade nos serviços onde estão os dados, tendencialmente repositórios ou arquivos de dados e depois que estejam associados às licenças, que é muito o que permite o reuso, se perceberes o que é que eu posso reutilizar aqueles dados. Estes princípios estão presentes. E às vezes aqui é um pouco difícil nós compreendermos detalhadamente isto, fica só este slide aqui para quem não tenha ouvido falar ainda dos princípios FER, fica aqui com as implicações que isto tem, mas nós podemos dizer que o mínimo esforço ou melhor, o melhor esforço para os dados FER terá que ser feito para cumprir com os requisitos do Horizonte Europa. Eu diria que o mínimo de cada um destes princípios é o que é obrigatório, ok? Para os tornar localizáveis ou para os tornar acessíveis, eles terão que ter, que está num repositório, um repositório adequado que terá que ter um identificador único e persistente dos dados e que terá que ter metadados ricos. Para os transformar interoperáveis e realizáveis, eu terei que usar uns metadados que sejam reconhecidos na minha área disciplinar, tendencialmente se puder usar alguns vocabulários controlados, mas conhecidos na minha área disciplinar já será o mínimo, ok? E depois associar licenças e uma clara proveniência dos dados será importante assegurar. São os requisitos mínimos, porque depois para as questões de reuso ou para as questões de interoperabilidade há outras coisas mais aprofundadas que também são importantes assegurar, mas que poderemos dizer que não são críticas naquele standard mínimo que eu posso dizer, ok, cumpri os princípios FAIR, no meu plano de gestão de dados do Horizonte Europa, ou nos repositórios onde vou pôr os dados no âmbito de financiamento do Horizonte Europa e, portanto, não ficarem muito preocupados. E aqui recorro ao mesmo slide que nós costumávamos usar aqui no serviço quando apresentávamos as políticas do H2020, que basicamente o que eu tenho que fazer, que são estas três, quatro coisas, portanto, ali o ponto 2 e o ponto 4, basicamente, é usar um repositório, mas é sempre importante eu fazer esta distinção, porque o ponto 2, depositar dados em repositórios confiáveis, sugere que eu devo depositar o mais cedo possível, precoce aquela palavra que é usada naquele flyer do Horizonte Europa mais cedo possível, os dados, mesmo que eles não estejam em acesso aberto, ok, os metadados, ok. E depois, aqui no ponto 4, é que em determinado momento da vida do projeto, no fim, a meio, o momento em que eu defino no plano de gestão de dados, eu torno os dados abertos. E o que eu preciso ter é o primeiro ponto, é assegurar que eu tenho nenhum plano de gestão de dados entregue-nos nos primeiros seis meses, e atualizado regularmente, pode não ser considerado regularidade, se eu digo apenas que vou fazer um mid-term data management plan, por exemplo, posso ter que fazer mais do que um em função da direção, da duração do projeto, ou da dimensão do projeto, ou da dimensão, ou do volume de dados que eu faço, que eu estou a gerir, que será um pouco de sensibilidade relativamente a isso. E depois, documentar os dados, provar que associado aos dados, quer que estejam depositados nos repositórios, quer que estejam as práticas que eu tenho de armazenamento ou de preservação, eu documento devidamente os meus dados, eu consigo alguns estándares e algumas metodologias que provam que eu sou cuidadoso a documentar os meus dados, para que quando eu os deposito em repositórios venha essa informação, para que possam ser os dados validados. Basicamente aqui continua a ser muito semelhante, isto não é assim tão complicado como pode parecer, portanto continuamos a falar de dados com prioridade no Horizonte Europa de dados que validam publicações científicas, ou que fazem parte do que eu destaco como importantes outputs do meu projeto, que estão devidamente mencionados no plano de gestão de dados, portanto é isto, não estamos a falar de dados em bruto, de raw data, estamos a falar de dados processados, dados que estão analisados e que fundamentam determinados resultados ou de produtos científicos que eu produzi, e depois ter sempre a noção de que eu tenho que assegurar que posso adotar esses dados em aberto num repositório, e que eu para isso tenho que ter sempre que manter atualizado um plano de gestão de dados. Seguindo o princípio do as open as possible, as closed as necessary, ainda não arranjámos nenhum gráfico assim atualizado, podemos preparar alguns já mais em função do acordo do Horizonte Europa, mas o princípio é o mesmo e é muito importante este princípio. No âmbito de alguns serviços práticos que poderão usar para apoiar aqui, os planos de gestão de dados são no FII um documento que se integra do jeito, do género de plano ou de relatório, mas há ferramentas que podem usar para preparar estes planos de gestão de dados, esta ferramenta Argos tem um modelo para o H2020 e também para o Horizonte Europa, que está em processo também de validação pela Comissão Europeia, pelos officers da Comissão Europeia destacados para essas questões da ciência aberta, e é uma ferramenta que nós procuraremos divulgar aqui na Universidade do Minho, faremos também um webinar semelhante a isto brevemente, e se houver questões, estejam à vontade para pôr, se houver questões relativamente a estes requisitos, estejam à vontade para colocar em qualquer momento, nós temos aqui um momento para perguntas e respostas, eu seguiria, agora que estão claros os requisitos ou as diferenças entre a H2020 e o Horizonte Europa, os requisitos do Horizonte Europa e os destaques do que vem no acordo e o que vem nas guidelines, termos noção que isto claro, os requisitos são de aplicação no processo de execução dos projetos, mas como vocês repararam, a grande diferença é que na avaliação da proposta não é uma ponderação assim extraordinária, há outras questões relativamente à excelência da proposta que são mais importantes do que as questões de ciência aberta, mas na avaliação da proposta a compliance com estes requisitos de ciência aberta são tidos em conta e portanto na elaboração das propostas devemos ter mais atenção, por isso resolvemos fazer estes destaques aqui. E quais é que são, isto portanto é importante dizer agora, que a partir de agora são as boas práticas que consideramos importantes, um pouco com base na experiência que temos, porque esta equipa da Universidade do Minho também tem participado em projetos europeus, dava apoio precisamente à implementação das políticas no 7º Programa Quadro e no H2020, temos também as responsabilidades de formação no âmbito da infraestrutura do Open Air, que é a infraestrutura europeia para a ciência aberta e portanto temos algum conhecimento de causa, que não quer dizer que seja 100% assim, possa haver algumas sugestões que vocês até poderão fazer, que sejam até mais interessantes de forma a destacar as minhas práticas de ciência abertas já em fase de proposta, embora nem sempre seja fácil em função dos limites que eu tenho que cumprir para a dimensão do texto, sejam 30 páginas, sejam 70 páginas, em função de cada call e de cada projeto. Mas os destaques aqui agora que vamos fazer e depois vocês também poderão fazer perguntas sobre os requisitos ou sobre estas dicas. Há uma área que está na parte de excellence da proposta, quando se prepara uma proposta, que tem a ver com a metodologia. E aqui é uma parte que pode ser interessante destacar-se questões das publicações e dos dados, ok? Pode ser interessante, seja em 3 ou 4 parágrafos, seja em meia página, seja talvez numa página no máximo, mas em muitos casos depende da dimensão do projeto, pode ser um bocado ambicioso ter uma página dedicada a isto, podemos não ter espaço porque depois andamos a apertar o que podemos pôr na proposta. uma parte dedicada à ciência aberta seria interessante, onde eu pudesse dizer explicitamente que eu vou ter práticas ou vou ter preocupações relacionadas com estas questões da ciência aberta. E por exemplo, quais é que vão ser as minhas práticas mandatórias? Eu vou estabelecer no meu consórcio e na gestão do meu projeto que todas as publicações vão estar em acesso aberto nestes repositórios. ou que eu vou ter x% publicados em revistas de acesso aberto e vou assegurar e vou ter esta prática. O mesmo para a questão dos dados. Eu posso logo nesta fase dizer, vou ter estas práticas, nós já sabemos que vamos fazer assim, desta maneira e até sabemos que esta instituição e esta instituição, que são parceiros do projeto, têm um repositório de dados e é lá que nós vamos depositar os dados. Por exemplo, dizer isto explicitamente. Depois também dizer, poder dizer também relativamente à parte dos dados, em que ao longo do processo de gestão de dados eu vou ter estas preocupações de documentação e de informação que vai permitir com que os dados sejam reutilizáveis. Eu vou descrevê-los num serviço que tenho de storage, depois vai chegar uma determinada fase em função do meu plano de gestão de dados, onde eu vou pô-los num determinado repositório. O meu repositório tem estes esquemas de metadados que vão permitir cumprir com a questão da documentação e com a questão dos princípios FAIR. Pronto, arranjar uma forma de dizer que eu vou ter práticas dentro do meu projeto que me vão permitir cumprir com estas questões básicas, com os princípios base. O outro, a outra parte é, eu posso também destacar as práticas que eu posso recomendar, ok? Demonstrar que eu vou ter práticas que todos os membros, todos os parceiros do consórcio vão seguir, mas eu poder também ter algumas práticas recomendadas. Para a partilha inicial dos resultados, eu perceber que vou fazer o melhor esforço para o mais cedo possível eu poder partilhar resultados. Por exemplo, eu demonstrar que vou publicar em determinadas revistas que até me exigem que eu faça já um pré-print, que eu deposito um pré-print, ok? Já há revistas neste momento, por exemplo, o Editorial Life, que só aceita submissões de artigos que já sejam depositados em repositórios como pré-prints. Portanto, eu posso demonstrar isso como prática. Eu sei que isto é muito invasivo, estas metodologias são muito invasivas em determinadas áreas, mas em determinadas outras áreas já é uma prática. Eu posso demonstrar que vou ter esta, vou sugerir isto ou que vou ter esta ambição. Depois também eu poder demonstrar que eu vou ter práticas, por exemplo, de envolvimento do público, de questões ligadas à ciência cidadã, que vão ser práticas ao longo da gestão ou que vai haver em determinados momentos do projeto, seja numa conferência, seja numa ação de rua, seja numa noite dos investigadores. Arranjo uma forma de descrever que vou ter uma prática de ciência cidadã, de aproximação à sociedade dos meus outputs. E por último, poder também recomendar algumas práticas de que, ok, os outputs do meu projeto são essencialmente publicações e são dados, mas também vou fazer um pedaço de código de um software ou vou fazer um código para um instrumento de compilação de imagens ou assim, e portanto vou também fazer o melhor esforço para que esse código de software, esse software fique disponível também em acesso aberto. Portanto, poder dizer, ok, poder gerir outros tipos de resultados também de uma forma aberta para além dos dados ou para além das publicações. Pode ser uma coisa interessante. Pronto. Nesta parte da metodologia é interessante ter-se ali meia página, uma página dedicada às questões da ciência aberta, onde eu provo que no âmbito do meu trabalho eu tenho estas metodologias incorporadas no meu trabalho. Sempre que quiserem fazer perguntas, estejam à vontade. O segundo destaque é relativamente, isto tem aqui uma animação errada, é a questão ainda da metodologia de uma parte dedicada só aos dados, ok? Onde eu faço mais ou menos a mesma coisa, pronto, ali eram questões mais abrangentes mandatórias ou questões mais abrangentes recomendadas. Aqui poder detalhar também em alguns parágrafos ou em meia página como é que eu vou tornar os meus dados FAIR, ok? Boas práticas de gestão de dados de investigação, basicamente isto. Mas destacando um bocadinho que eu tenho preocupações FAIR, que eu sei o que é que são os princípios FAIR, que eu vou tornar os meus dados localizáveis, acessíveis, interoperáveis e reusáveis através destas práticas, ok? Isto é importante. E uma outra coisa é que eu possa provar, que é o último ponto aqui, os custos, que eu possa provar que eu tenho uma noção que isto implica que eu destaque pessoas para gerirem adequadamente os meus dados ou que eu tenha custos e, portanto, eu vou logo provar isso. Em meia página eu digo, olha, eu vou fazer isto, isto e isto para nós assegurarmos esta questão, nós vamos precisar de recorrer a este serviço de armazenamento, que só este serviço de armazenamento é que nos permite uma preservação a 5 a 10 anos dos meus dados e por isto custa X, e eu tenho isto previsto no meu budget do meu projeto, ou eu provo que na minha instituição existe um serviço de storage adequado e compatível com as questões dos princípios FAIR. Por exemplo, na Universidade do Minho, podemos mencionar o repositório de dados da Universidade do Minho, com uma forma de eu tornar os meus dados FAIR. Vou destacar isso mais à frente. Depois, pronto, isto para a parte da excelência, onde há uma parte da metodologia, eu posso destacar. Pode ser meia página para a parte das publicações e dos dados, pode ser uma página inteira para tudo, pode ser um bocadinho mais, se eu quiser também incorporar coisas nos dados, mas será difícil ser um bocadinho mais que uma página. Mas será interessante pôr isto bem por bullet points, com uma metodologia muito prática. Pois a outra parte tem a ver com, claro que é onde a parte da ciência aberta mais está envolvida e incorporada, a questão da disseminação e da exploração dos resultados. E aqui é também importante destacar quais é que vão ser as práticas mandatórias que eu vou ter, ok? Para divulgar de uma forma aberta os meus dados. É um bocadinho o que eu pus na metodologia, mas aqui é uma parte mesmo de dissemination. Disseminação, para não ser só, para eu provar que eu estou preocupado com a disseminação de ciência de uma forma aberta, com o envolvimento com o público, com este tipo de coisas, que não seja só, pronto, a normal campanha de comunicação, ou o website, ou os flyers que eu vou produzir no âmbito do projeto, mas eu tenho outras preocupações, ok? Referir algumas práticas relevantes que eu referi na metodologia e que aqui são, pronto, estão incorporadas. O que é muito importante, muitas vezes nos projetos o que se faz é quase que se copia de projetos anteriores, porque aquilo é mais ou menos sempre a mesma coisa, eu vou fazer um plano de comunicação, vou fazer um website, vou, não sei o quê, mas não vamos seguir sempre o mesmo, vamos pôr lá coisas no meio e dizer, vou usar este repositório para pôr os dados, vou usar este para pôr as publicações, vou ter estas preocupações em termos de, até do ponto de vista na redação do meu consórcio agreement a algumas coisas relativamente ao alinhamento entre open science e a propriedade intelectual. Pronto. Isto nesta parte do impacto, que normalmente é uma das coisas mais relacionadas com a ciência aberta tão, mas, portanto, devem estar na metodologia, na secção da disseminação, da parte do impacto e, por último, também. Quando nós pensamos o work plan, portanto, é onde nós definimos os work packages, as tarefas, devemos aí também destacar, não é? Atividades. Às vezes é muito difícil, porque é difícil nós irmos, já estamos com muitas tarefas, reduzimos tarefas, ou fundimos tarefas, ou fundimos work packages, quando estamos a desenhar o que é que é melhor, mas é bom que em determinados work packages, se eu for crítico, se eu for crítico dentro de um projeto, até é interessante ter um work package, seja um bocadinho, que faça um bocadinho curadoria de dados, mas claramente, coisas como planos de gestão de dados, tem que fazer parte de um deliverable de uma determinada, de um determinado work package. Eu poder ter, por exemplo, da disseminação ou work package da administração do gestão do projeto, poder ter coisas relativamente a uma política de acesso aberto para o meu projeto, definir isso, ok? Destacar nos work packages que eu tenho tarefas de gestão de dados, de políticas de acesso aberto aos dados, às publicações, pronto, e claramente, portanto, incluir aqui o plano de gestão de dados é uma questão muito relevante. Ah, e depois não esquecer de que se eu tiver ali duas ou três coisas que tenham a ver com dados, eu perceber que eu tenho que orçamentar, porque isto prova que eu estou preocupado com uma visão completa. Se eu tiver que pagar por um serviço de storage, ou se eu tiver que pagar para publicar dados de um determinado repositório temático, ou de uma determinada infraestrutura, eu ter que fazer isso. Pronto. E depois, muito importante, quando nós destacamos os detalhes de cada parceiro do projeto, poder destacar alguns que têm boa atividade no âmbito da ciência aberta, ou têm políticas, ou têm infraestruturas, poder destacar, por exemplo, quando se descrevem, por exemplo, as publicações que têm, que elas têm acesso aberto, ou algumas infraestruturas que tenham a ver com até os sítios onde eu vou depositar dados, ou tornar os dados preserváveis, eu destacar isso nas determinadas capacidades de alguns dos parceiros, ok? Por exemplo, claramente, o Minho pode ser mencionado porque tem um repositório para dados, e isso pode ser mencionado no projeto, até no Data Management Plan, no Data Management Plan dizer, ok, quando o Minho, quando investigadores do Minho estiverem envolvidos em determinadas tarefas que vão gerar dados, esses dados vão estar visíveis, tornados públicos a partir do repositório do Minho, este tipo de coisas ficam bem numa proposta, provam que há uma preocupação ao longo do ciclo de vida, da investigação, assim dizer. Pronto, basicamente eram estes quatro dicas, quando estamos a reduzir uma proposta, tentámos prepará-las mesmo de uma forma prática, quando nós abrimos o template do Horizonte 2020, onde é que eu vou pôr umas dicas de ciência aberta, portanto, na parte da metodologia, naquela parte do secção 1, na parte 2, na parte do impacto e na parte do work plan, destacar, quer seja, pondo deliverables ou pondo tasks que demonstrem que há aqui uma preocupação de gestão de dados de investigação adequada, de acessibilidade à informação, aos resultados que produzimos e de, às vezes, também algumas práticas de envolvimento do público, de ciência cidadã, depende um pouco, claro, dos projetos, não é? Mas, mas fica um pouco aqui ao vosso, a vossa, a vossa, a vossa, também a experiência em função de projetos em que sejam envolvidos, sei que estão aqui alguns investigadores ou alguns, algum pessoal que apoia, não é? que fazem interface à ciência, que também podem ter estas preocupações e dar este apoio, portanto, ficam aqui estas dicas. Vou interromper aqui.